Fala pessoal, beleza? Doutor Corso na área, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como acabar de uma vez por todas com aquele vazamento chato de água lá no lado do passageiro, ou então às vezes até no lado do motorista, que no caso vem lá do compartimento da bateria. Vou mostrar para vocês o jeito fácil de resolver, sem muita irromação, sem colocar muita frescura, que o meu intuito é resolver o problema. Beleza? Vamos lá! Bom, então a primeira coisa, galera, simplesmente nós vamos tirar a bateria, tá? Para tirar a bateria, a gente tem que tirar essa parte de cima aqui, que a gente chama de churrasqueira. Para tirar ela, é só tirar esses três parafusos e depois tirar cada parafuso do contato da bateria. Para tirar os parafusos da churrasqueira, você vai utilizar uma chave Philips e para tirar os contatos da bateria, vamos utilizar uma chave de boca 10. Lembrando aqui, galera, para tirar os cabos da bateria, começa sempre tirando o negativo, certo? Depois disso, galera, vocês vêm aqui. Tem esse parafuso aqui, tem esse parafuso aqui para tirar, ele tem essa travinha aqui, onde fica travada a bateria, e é uma chave 13. Então, pessoal, vou mostrar o vilão aqui. Bom, pessoal, como vocês sabem aqui, a churrasqueira vai ficar aqui, na hora que chover, essa água vai cair aqui mesmo, é normal, ela vai cair aqui. E vocês podem ver aqui, está um pouco mais destruído do que normal, mas essa parte aqui já é aqui no parabarro da roda. Então, a água vai cair aqui e vai fazer o caminho dela para fora do carro. Porém, vocês estão vendo esses pontos aqui, esses pontos aqui já não caem no parabarro, tá? Se cair água aí, vai direto lá para o pé do passageiro. Então, galera, esses são os pontos que a gente tem que mexer. Olha, galera, entrando aqui embaixo do painel, do lado do passageiro, vocês vão conseguir ver, olha lá. É exatamente daí que a água vem. Ela vai escorrer, aí vai fazer toda aquela meleca, aquela sujeira, que sujei todo o tapete e tudo mais. Bom, então aqui, galera, a primeira coisa que eu vou fazer para restaurar essa parte aqui, eu vou tirar tudo e qualquer pedaço que esteja solto, deixar isso aqui bem livre, passar uma lixa, tá? Para poder depois tampar. Para tampar, pessoal, tem muita gente que usa PU, aquela manta PU, fibra de vidro. Cara, pode usar o que for necessário, que vocês tiverem em mãos aí. O que eu vou usar? Eu vou usar uma manta asfáltica. Aquela manta que pessoalmente coloca em telhado e tudo mais, para realmente fazer a vedação, tá? Então, vocês podem usar tanto essa manta que eu estou usando, quanto fibra de vidro, quanto PU e tudo mais. Beleza? Fica a critério de vocês. O importante é cessar o vazamento. Então, aqui, galera, por que eu fiz isso? Porque como a manta que eu vou usar, ela é autocolante, eu preciso deixar a superfície mais limpa possível, tá? Então, eu passei aqui uma escova, né? Uma escova com seta de aço, para dar uma raspada no geral. Principalmente aqui, você viu que eu tirei aquela proteção, aquele pedacinho de ferro que tinha aqui? Por quê? Porque eu quero realmente colocar a manta aqui para tampar esse buraco bem. Então, eu passei a escova aqui para deixar tudo bem limpo. Agora, lógico, para tirar esses pozinhos aqui, eu vou passar um pano, deixar a superfície mais limpa possível, para poder colocar a manta. Para passar um pano aqui, galera, eu vou usar um pano mesmo, normal, e WD-40. Por quê? Porque, além de tudo, o WD, ele protege contra a ferrugem, tá? Então, eu vou espirrar o WD no pano aqui e passar como se fosse um pano úmido, né? Só que, em vez de usar água ou qualquer coisa, vou usar o WD, que além de limpar a sujeira, ele vai também proteger da ferrugem. Agora aqui, pessoal, como vocês conseguem ver, a manta, certo? Eu vou fazer o recorte certinho aqui de toda essa parte, tá? Para a bateria poder encaixar bem também. E, principalmente, fazendo a vedação dessa parte aqui, tá? Recomendo, logicamente, usar sempre a manta da Vedacity, que é uma das melhores marcas que tem aí no mercado. Bom, aqui, pessoal, vocês viram que agora eu só fiz a marcação de onde eu vou cortar certinho. Eu vou deixar toda essa parte aqui toda isolada, para quando a água vem aqui, ela escorrer e entrar na canaleta certinho. Então, agora eu já peguei aqui e vou fazer os cortes. Bom, aqui, pessoal, vocês já conseguem ver ela cortada certinha, tá? Eu coloquei aqui no compartimento e aqui nas canaletas também. Aqui eu deixei essa sobrinha para depois eu fazer a força aqui. Eu vou tirar aqui a proteção e fazer a colagem. Eu deixei aqui uma parte, vocês podem ver que eu estou forçando um pouco para baixo aqui, para justamente, para a água escorrer e cair aqui para dentro da canaleta certinho. Passa para não ter chance de ela entrar por nenhuma rebarba aqui. Bom, agora, galera, para prender direita essa manta, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer bastante força aqui, forçar, tentar encaixar ela certinho, até com a ajuda de uma chave. Alguma coisa que a gente possa fechar todas as arestas que tem aqui, todos esses cantinhos e deixar ela bem vedada. Bom, pessoal, quem mexe com essa manta aqui sabe que ela é ativada por temperatura. Então, o que a gente vai fazer? Eu já deixei ela bem forçada aqui, ainda vou melhorar um pouquinho. E o ideal é deixar no sol. Só que como, infelizmente, hoje o dia não está ajudando, vou pegar um secador de cabelo, a temperatura é mais quente e ficar soprando aqui por um bom tempo até fixar a vedação corretamente. Então, agora, bora secar o cabelo, bora secar a manta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, depois de uns probleminhas técnicos... Bom, pelo menos o secador da Patrona não queimou. Beleza, consegui terminar aqui. Pode ver que agora já está bem mais fixo. Então, agora, já está certo. Eu vou deixar ele secando um pouquinho mais. Ele ainda está até quente ainda do secador. E, por último, só colocar a bateria de volta e prender certinho. E, com isso, a gente já tem certeza, porque toda água que for cair aqui, ela vai escorrendo e vai cair exatamente pela canaleta correta e não pelos dois buracos que tinham aqui que já estão tampados. Beleza? Lembrando aqui, pessoal, você tem que dar uma geral em tudo aqui, tá? Porque tem carros que podem ficar com defeito aqui, podem abrir aquele buraco aqui ou nos cantos aqui. Então, sempre dá uma geral em tudo isso daqui, tá? Para ter certeza que não tem mais nenhum buraco. No meu caso, era só nesse cantinho aqui, tanto que vocês viram até lá dentro como é que estava. Maravilha dessa forma aqui. Muito simples. A gente conseguiu resolver esse problema de uma vez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like nesse vídeo. Entre no meu canal, se inscreve. Vê os outros vídeos. Lá tem bastante coisa legal para ajudar vocês. E, qualquer dúvida, como sempre, posta aí no comentário. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.